Bota a mão no chão, chão, o FOP vai te dar catuca down Bota a mão no chão, chão, o Cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão, chão, o Cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão, chão, o Cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão, chão, o Cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão, chão, o Cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão, chão, o Cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão, chão, o Cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão, chão, o Cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão, chão, o Cardoso vai te botar com pressão O que é isso? 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 O que é isso?